E aí pessoal que acompanha aqui o canal, tá tudo bem com vocês? Galera, quero falar sobre o monitor curvo da Samsung O link de referência dele tá aí na descrição, inclusive ele tá em promoção no momento Pra você que tá procurando um monitor curvo de 24 polegadas, um monitor bem grande, pessoal Essa é uma alternativa muito boa porque tá em promoção e pra quem não sabe, a Samsung é uma das maiores fabricantes de tela do mundo Então os caras sabem o que fazem, ainda mais dentro da sua linha gamer, né? Esse monitor possui taxa de atualização de 144 Hz Os links da descrição, pessoal, são os preços mais baratinhos que a gente conseguiu encontrar aqui no Brasil Então pra quem tá procurando um monitor, dá uma conferida aí Da marca da Samsung, ele é curvo e ele tem a interface, pessoal, DisplayPort e HDMI Qual que é a vantagem de você ter a DisplayPort e HDMI? Essa entrada DisplayPort já é mais atual Normalmente os notebooks mais novos, os computadores gamers, né? Os computadores de mesa aí, mais novos, já tem entrada DisplayPort E a DisplayPort é bacana porque ela passa vídeo A HDMI, ela passa áudio e vídeo Então se, por exemplo, você é streaming, né? Você grava vídeo pra internet, faz live jogando Você pode conectar o seu monitor na DisplayPort e utilizar a HDMI pra fazer a captura de imagem da sua câmera, né? Então dá pra você utilizar com muitas possibilidades o fato de você ter a possibilidade de não ficar ocupando a entrada HDMI Aí do seu computador com o monitor E lembrando também que o HDMI é bacana porque Se você tiver um videogame aí, um Playstation 3, 4, 5, Xbox Você pode estar conectando via HDMI e jogando também Então você tem um monitor que você pode usar tanto no seu computador, né? Notebook, computador, como também no teu console Então acaba sendo duas possibilidades bem legais aí que faz bastante diferença Às vezes se a pessoa tá pensando em pegar uma TV, mas não assiste muita TV Tá pensando em um monitor grande, né? Um monitor de borda fina, um monitor bonito É uma opção bem legal Ele também tem o FreeSync, galera Então se você tiver placa de vídeo aí pra poder jogar, ter mais fluidez Você vai poder contar aí com a tecnologia do FreeSync, né? Aproveita pra dar uma conferida aí nos links da descrição Deixa seu like também aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho Porque sempre que tiver novidade eu vou estar trazendo pra vocês aqui do canal, tá bom? As principais novidades aí sobre os monitores, itens de tecnologia Tem muita coisa boa saindo aqui no canal Então se inscreve, ativa o sininho pra conferir esse monitor Os links estão aí na descrição Se você já tiver esse modelo Ou já trabalhou com ele Ou se você garante o seu Lembra depois de voltar aqui no canal E compartilha com a gente tudo o que você tá achando sobre ele Como ele tá sendo pra você Como você tá conseguindo extrair os máximos de benefício Isso vai ser muito bacana E vocês compartilhando a opinião de vocês aqui nos comentários Vocês ainda ajudam a galera que passam por aqui, beleza? Deixa um like, ativa o sininho, compartilha Muito obrigado e até o próximo vídeo, valeu! Tchau!